Música Levar conhecimento para além de seus muros. Com esse objetivo, o Instituto Federal de Sergipe lançou mais 13 publicações por meio de sua editora, a Edifes. A cerimônia de lançamento das novas obras ocorreu na última quinta-feira, dia 25, no Museu da Gente Sergipana e contou com a participação de autores e de outros servidores do Instituto, além de representantes de outras instituições públicas. É a perpetuação da educação, da cultura, é a realização de cada ser, né? Então é muita emoção envolvida porque nós estudamos para produzirmos conhecimento e temos necessidade de passar, senão não teria sentido a nossa existência. À frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, a professora Shirleine Cristine ressalta a importância das publicações para a divulgação científica. É um momento importante para a instituição porque a gente disponibiliza um pouco do que a gente constrói, que muitas vezes fica só internamente, dentro dos muros institucionais. Agora a gente dá a oportunidade, não só na forma impressa, como também na forma de e-book, de estar passando para a sociedade um pouco do conhecimento que a gente vem multiplicando dentro do Instituto Federal, seja na pesquisa, extensão, inovação e do ensino. Após a cerimônia de lançamento, os autores das obras participaram de um momento de autógrafos. Foram publicações de diversas áreas, como matemática, nutrição, educação, cultura e segurança da informação. Para os autores, esse foi um momento de reconhecimento de seus trabalhos e de orgulho em poder compartilhar seus estudos e descobertas. A proposta do nosso livro é mostrar como o protocolo CIP se comporta em diversos ataques ao sistema. Na nossa área de informática, justamente isso, é aquela preocupação com relação à segurança da informação. Então, hoje em dia, na maioria da área de telefonia, se utilizam telefones com IP, então eles proporcionam ataques a esse tipo de dispositivo. Então, a gente propõe mostrar como isso acontece e verificar a segurança com relação a esse sentido. Essa obra, o título dela é Alimentos Funcionais, Aspectos Nutricionais na Qualidade de Vida. Esse livro, ele foi construído em parceria com a Uni Redentor do Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina de Campos no Rio de Janeiro. Essa obra, ela trata dos alimentos funcionais, das suas propriedades, a importância e seu impacto na qualidade de vida da população. Essa obra traz informações, com base científica, desses alimentos funcionais, que cada vez mais as pessoas têm buscado qualidade de vida. E esse livro traz informações dos alimentos que vão trazer esses benefícios na qualidade de vida do ser humano. Bom, para o mundo da capoeira, ela é de suma importância, uma vez que ela pega relatos dos mestres de capoeira. É o corpo na perspectiva dos mestres de capoeira do município de Aracaju. E para a comunidade acadêmica, de uma forma geral, que vai servir para pesquisa. Isso é muito importante, que é um tema, hoje a capoeira tem sido tema de várias áreas do conhecimento, não só da educação física, da filosofia, da sociologia, da antropologia, dentre outras, não menos importantes. E para a comunidade acadêmica, da filosofia, 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 da filosofia.